Olá, meus amores, como é que vocês estão? Xamel tá aqui, ó, né, lutando nesse calor. Deixa eu pegar aqui o meu cafezinho. Ai, nossa senhora, eu tenho que eu pôr uma garrafa, Jesus. Vazou muito agora. Mas tá quentinho o nosso café. Tá ali. E eu com o prato, né, gente, porque olha, o calor tá de rachar, rachar mesmo. Ai. Nossa. Ó, hoje a gente vai comer pouco mortadela na chapa, viu, gente, ó. Deixa eu cortar aqui pro cerro, ó. Tá vendo? Ih, quebrou o prato, ó. De pegar pra banar. Gente, mas no Rio de Janeiro... Nossa, eu vou dizer pra vocês, hein. Lembrei porque eu fui embora do Rio pra Araruama. Cadê esse calor? Região dos lagos é assim, gente. Faz um calor, não é um calor de rachar o coco. Mas... Quando vai entardecendo, anoitecendo, vem aquele ventinho gostoso, sabe, da lagoa, do mar. E aqui eu moro muito longe do mar, sabe? Vou falar nisso. Eu vou ter que fazer uns passeios aí com o Duda, porque... Ela tá uma mocinha, né? Tampou que eu já tô quebrada até aqui. E, assim... Gente, precisa acreditar que a minha filha... Ela quer passear de trem, de metrô. O que é simples pra alguns, pra ela não é. Araruama não tem metrô nem trem. Ela só andou de trem no dia que nós chegamos aqui, né? Que tivemos que pegar o trem pra chegar aqui. E foi... Uma aventura, né, gente? Uma coisa de doido. Porque... Viemos trazer um monte de coisa na mão, mas o cachorro e tudo... A gente tava tensa, preocupada de, de repente, aparecer alguém. E pedir pra gente descer com o nosso cachorro, nosso barbudinho, né? Então... Ela quer... Ela falou assim... Mamãe, eu quero passear de trem. Hoje, domingo... Hoje, domingo... Hoje, segunda-feira... É assim. Não dá. Mas vou tirar um dia da semana aí. Pra levar ela, né, gente? Ó. Como tava conversando com a baninha... A baninha falou, né? Pra me levar a passear. É que nem sempre dá pra passear ainda, sabe? Porque a gente tá na situação ainda meio complicada, né? Ainda não começamos a trabalhar. Se Deus quiser, esse é o ano da nossa vitória, a gente vai conseguir o nosso emprego. Enquanto a gente estiver trabalhando, as coisas vão melhorar mais ainda. Mas, por enquanto... Falei pra ela que eu vou... Eu vou tirar um dia da semana. E vou passear de trem. Aí eu gravo e boto lá no outro canal pra você ver, tá? Olha, ela quer andar de trem, de metrô e de barca. Ela nunca andou. Lá em Araruama, a gente já tô de ferro e... Ferro e gold, ferro e uma coisa assim. Que é aquela lancha bonita, né? No dia do aniversário dela. Mas, é uma embarcação pequena, né? Ela quer passear de barca, sabe? Ela viu a barca, né? Apareceu aqui na televisão. Ela falou, não, mas você me leva um dia pra passear de barca? Aí, eu vou levar ela. Já fazia a travessia. Passar 15. E o terói. E a gente volta. É o prazer que a criança quer de passear, de andar, gente. Pra vocês me entenderem, assim. De andar numa coisa que ela nunca andou, né? Vou ver se eu pego a Sofia, a minha neta, pra ir também. Porque... De trem, eu acredito que ela nunca tenha andado mesmo... Ela tenha andado, porque... Aqui onde a gente mora, o mais viável é o trem. Porque o trem aqui é 5 reais. E a passagem de ônibus é 10 e uns quebrados. Então, macho e o dobro, né? Então, acredito que o Lohane, pra se locomover com a Sofia, deve ter usado o trem. Mar metrô, ou até mesmo barco. Acho que não. Ai. Ai, ai. Mas eu tô feliz. Que Deus me permitiu viver mais um dia. Tô derretendo, graças a Deus, né, gente? Porque eu já tava gelada numa pedra, né? Mó pra quentinha. Então, bora orar, gente. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, né? Pela nossa vida. Por tudo de bom que a gente tem nos dado. Vamos abaixar a cabeça. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Abrir nossos corações. E oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, me perdoa dos meus erros, das minhas transgressões. Senhor, perdoa, Pai, o que minha boca maldisse. Senhor, me perdoa. Que às vezes eu penso... Tem pensamento, eu pequei, Senhor. Eu pequei, pequei, pequei o pensamento. Né? Às vezes a gente pensa umas coisas que não provém de Ti, Senhor. Sem perceber, a gente já tá pecando. Então, Senhor, peço que o Senhor me perdoe. Pois Tua palavra diz que Tu ama o pecador e não o pecado. Então, o Senhor me perdoa dos meus pecados. Senhor, é Tua presença também, Senhor. Pra agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida. Com saúde. Com a minha família, com vida, com saúde. Meus filhos, meus netos. Meus inscritos. Deus, ó Glória a Deus. Que todos estejam com saúde. Sei que alguns podem estar dodói, né? Alguns, mas creiam, gente. Podem, creiam. Creiam que, meu Deus, o Teu meu Deus, o meu Pai, vai estar entrando com providência nessa hora. E vai estar lhe dando, restaurando a Sua saúde. Lhe dando a Sua saúde de volta. Metendo a mão por dentro de vocês e tirando esse mal da doença que lhe aflige. Senhor, visite os hospitais nessa hora, Senhor. Dá-lhe a cura pra quem precisa. Visita as cadeias, Senhor. Liberta os que estão presos injustamente, Senhor. E os que estão lá porque realmente cometeram algo que desagradasse a lei do homem e a lei de Deus. Que fez lá, Senhor, um aprendizado. Que eles tenham o entendimento que está lá porque o Senhor guardou eles. Foi guardado, ó Pai. Para que o mal pior não acontecesse. E que de lá eles conheçam a Sua palavra. E saia uma nova pessoa, acida em Cristo. Meu Deus. Eu venho pedir, Senhor, nessa manhã, que nunca nos falte, Senhor, a nossa farinha e nosso azeite. Que nunca nos falte, Senhor, nossa saúde. Que tenhamos sempre um pão nosso de cada dia na nossa mesa para nos alimentar. Ô Pai amado, nos cobre com o Seu manto sagrado. Nos unge com o Teu azeite, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Nos livre da seta dos inimigos. Das línguas fofoqueiras, Senhor. Que tem certas línguas que é pior do que uma espada afiada. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te imploro. Nos livre de todo o mal que nos cerca. Amém. Amém, gente. Olha só. Tô pingando, mas tá ótimo, né? Como eu disse, tá ótimo. É, a gente tem que pensar no bem, assim, no bem-estar geral. Aqui choveu muito. Pera aí, gente, só um minuto. É que eu escutei um barulho aqui, sabe? Como se estivesse desaguando o mar. Mas, né, não. É o ladrão da vizinha ali que tá botando a roca pra fora. Então, gente, assim, eu orei muito a Deus pra que parasse de chover. Porque tem muitas pessoas aqui na minha cidade que estavam em situação precária, né? É, perderam casa, perderam tudo. E o calor veio, né? Pra uns é bom, pra outros é ruim. Como, por exemplo, pra mim não é muito bom. Mas a gente tem que pensar no bem-estar geral, né? Então, gente, ó. Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Se inscreva no nosso canal. Deixa bastante like, comenta e compartilha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra nos ajudar, tá, gente? Nosso canal vai crescer um pouquinho. Ó. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.